Sábado, domingo, inclusive o pessoal aqui também vai estar viajando, eu devo viajar também. Então, no próximo domingo não teremos o nosso encontro aqui, só daqui a duas semanas então. Enfim, glória a Deus por tudo. E hoje vamos continuar nossa aula. Hoje o trânsito estava terrível aqui, não sei o que aconteceu, mas... É obra, estão mudando as mãos e cada dia ele muda uma mão diferente. Mas vamos orar, vamos agradecer a Deus porque conseguimos chegar. E temos pessoas que ainda bem assistem na gravação pelo Ustream, YouTube também. Vamos pedir ao Senhor que ele tenha liberdade aqui para que a gente tenha o nosso coração aberto para ouvir e entender as coisas do Espírito Santo. Ok? Mais uma aula então. Eu espero que você esteja realmente sendo edificado na verdadeira fé. Amém? Então vamos lá. Nosso Deus e Pai, obrigado mais uma vez. Pedimos, invocamos a Tua presença maravilhosa. Para que possa, ó Deus, trazer inspiração a mim, ó Deus, porque eu dependo inteiramente do Teu Espírito. E eu creio, ó Deus, que a Tua Palavra, ela não vai voltar vazia. Pelo contrário, porque cada um já está aqui numa expectativa de fé para receber a Tua Palavra, ó Deus. Palavra da vida, Palavra do reino, Palavra que edifica, que nos coloca, ó Deus, mais e mais firmado em Cristo Jesus. Palavra que glorifica somente a Ele. E, ó Deus, eu louvo o Teu nome, porque cada pessoa que tem nos ouvido aqui, através da internet, seja tremendamente abençoado, com toda sorte de bênção espiritual, que vem das regiões celestes, do trono de Deus. Obrigado, Jesus, porque a Tua Igreja é vitoriosa, porque crê na Tua Palavra, crê no ministério que o Senhor tem levantado nesses últimos dias em muitos lugares. Obrigado agora, ó Deus, que nós sejamos edificados na verdade. Em nome de Jesus e o povo de Deus, diz amém. Aleluia. Estamos chegando praticamente ao final da primeira parte do nosso estudo desta série, que se chama Como se preparar para o fim dos tempos e para a segunda vinda de Jesus Cristo. Uma coisa culmina com a outra. E, então, assim, provavelmente no próximo encontro, ou possivelmente hoje, não sei, a gente nunca sabe, né? E a gente vai... Eu vou mandar esse resumo todo, desde a primeira aula, aqueles que quiserem, me escrevam no meu e-mail, julio.limanogueira, tudo com letra minúscula, junto, arroba gmail.com Bom, se você deseja receber, e tudo isso por e-mail, então eu vou mandar para vocês, tá? Mas ainda vamos esperar essas duas semanas. Só, pelo menos, pode me mandar um e-mail para dizer que você está aí, eu já gravo lá o seu e-mail, e na hora de mandar eu mando em grupo. Nós temos só de um grupo da missão, assim, de setenta e poucas pessoas. Aliás, não sei quantos acessaram a página da missão. Você já recebeu o convite para a missão do farol? Porque antes nós tínhamos um site que não era uma página. Agora, eu tenho colocado vários cafés espiritual. Alguém ouviu algum café espiritual aqui? Hoje eu estava vendo, tinha numa mensagem só trezentas e vinte e uma pessoas leram. Outras cento e poucas. Porque, né, cada dia eu tenho colocado uma. Então, a partir de amanhã, novamente, aliás, não, só terça-feira, porque amanhã a gente dá aula na barra, depois terça-feira eu tenho que acessar do meu computador. Então, a cada dia a gente está fazendo isso. E muitas pessoas têm curtido, têm lido, têm estudado. E outras séries nós vamos brevemente já colocar também na internet. Sobre a lei e a graça, eu já estou gravando. O nosso irmão Rodolfo foi lá essa semana, gravamos seis aulas. Pegamos de tarde até de madrugada. Então, tudo isso é importante para que você possa. vamos fazer uma biblioteca, né, lá no YouTube. Você pode acessar por série. Então, louvado seja Deus, porque, né, aquilo que Deus tem nos dado, a gente quer passar adiante. De graça, receber, de graça dar. Então, para que você possa ter acesso lá nas suas horas vagas, sei lá. Enfim. Muito bem. Vamos à nossa aula de hoje, então. Vou pedir que você abra Hebreus. Hebreus, aliás, eu li na aula próxima passada. Foi? Hebreus, capítulo 10. Quem leu, quem entendeu o texto. Se eu entender, eu não preciso da aula. Hebreus 10, aí? Isso. Hebreus 10. Pelo menos um aluno aqui. Hebreus 10, 19, até 20. 29, não. 39? Não, mas é até 39. Peraí, é fácil. Eu estou com a minha Bíblia aqui, ó. 35, 39. A minha Bíblia diz, de 19, é aqui, ó. Estou com a Bíblia aqui. Né? Eu, deixa eu ler. Eu não vou ler todo o texto. Não, eu vou ler ponto a ponto. Porque eu vou falar frase por frase para você entender realmente o que se passa aqui. O livro de Hebreus, como todos os livros da Bíblia, são muito ricos em detalhes, em verdades espirituais muito profundas. Então, principalmente o livro de Hebreus, que foi escrito para Hebreus, judeus convertidos, então ele é sempre calcado no Velho Testamento. Aliás, uma irmã perguntou, pastor, num café espiritual eu usei um texto do Velho Testamento, tudo no Velho Testamento é cópia do novo, e o novo é a revelação do velho. Então, não podemos desprezar, nós não vamos praticar os atos, os rituais do Velho Testamento. Como a circuncisão lá era na carne, agora é no espírito. Então, tudo que era sombra, que eram figuras, elas se transformam numa realidade espiritual hoje. Por isso que nós precisamos do Velho Testamento inteiro. Se não fosse assim o livro de Hebreus, que é puro Velho Testamento, e é um livro do Novo Testamento, então você tinha que rasgar. Muitas pessoas dizem, ah, não, nós não estamos mais na época da Velha Aliança e tal. Então, não, a Bíblia é ela inteira, é uma coisa só. Ok? Nossa, está ventando aqui, mas não faz mal. Deixa eu segurar aqui. Então, vamos lá, e vamos ao primeiro versículo, versículo 19. Isto faz parte daquelas cinco cobertências, vocês estão lembrados, que eu falei na aula passada? Uh, está voando. Hoje está tão bom aqui, costuma ser um calor, né? Mas hoje está um ventinho muito agradável aqui, não tem problema. Deixa eu ver aqui. Ah, só um minuto. Eu vou fechar aqui. Já quer tirar oferta, irmão? O homem já está preocupado com a oferta aí, meu Deus do céu. Tem a vida, é mais... Não, rapaz, isso não. Não, bota ela mesmo. É, bota aí em qualquer canto. Isso. Bom, vamos lá. Como eu estava falando, isso é uma das cinco advertências, essa é a quarta no livro de Hebreus, que a gente tem que fazer alguma coisa para não poder perder o reino milenar, quando Jesus voltar. E esse texto aqui é muito rico. eu quero explorar versículo por versículo. Então, olha o que apóstolo Paulo, creio eu que foi ele quem escreveu, embora não tenha nada explícito dizendo que foi ele o autor, mas pelos detalhes aqui, com certeza. Diz assim, tendo, versículo 19, ok? Tendo, pois, irmãos, ou seja, ele está escrevendo para nós hoje, não é isso? Quem é irmão aqui? Então, tem que receber essa palavra. Essa palavra aqui é para hoje, hein? tendo, pois, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, que ele nos consagrou, tem várias versões, não é isso? Mas que diz a mesma coisa. através do véu, isto é, da sua carne. Vamos parar aqui nesse bloco, porque a gente precisa entender isso aqui. O que que o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que fazer? Ter intrepidez para entrar no santo dos santos. Espera aí. Onde é o santo dos santos? Só que ele completa dizendo aqui, pelo santo dos santos, né? Pelo, ué, novo, quer dizer que, então, significa que tinha um velho, não é isso? Pelo novo e vivo, quer dizer que o outro era velho e com o antônimo de vivo. Um caminho que, né? É assim que a gente tem que pegar palavra por palavra. que ele nos colocou através do véu. Que véu é esse? Então, vamos voltar um pouquinho atrás, porque para entender e aplicar espiritualmente, eu tenho que voltar à referência que Paulo escreveu e quando ele escreveu isso, ele estava na mente, no coração dele, como todos, na igreja primitiva, era sempre voltada para o Velho Testamento. Eles não tinham novo. Eles é que criaram o novo, não foi isso? Então, eles tinham que voltar lá. Então, nós temos que falar aqui um pouco para você entender o que o texto está dizendo. Né? Que caminho era aquele, que véu era este e que santo dos santos era esse. Eu posso chegar e dizer para você aqui em um minuto, mas você tem que entender uma coisa. aliás, era uma coisa que a gente já deveria ter feito. Eu decidi isso recentemente. Antes de começar qualquer série, qualquer aula, eu estou escrevendo uma coisa que chama-se Três Coisas Importantes. São mais ou menos 15 coisas básicas para você ter um entendimento da Bíblia. Por exemplo, eu já falei algumas delas. As três fases do universo, lembra? Está lembrado? Antes da fundação do mundo, até Adão, tal, tal, tal. Depois falamos das três etapas da nossa salvação. Exatamente. Para você entender porque cada versículo, cada texto na Bíblia se refere a uma das três fases, por exemplo, da fase da Igreja ou da Nova Jerusalém. Então a gente fica meio perdido por não entender essas coisas. Fala também sobre os três evangelhos. tem três evangelhos diferentes, embora seja o só. Mas é o evangelho da graça, tem o evangelho do reino e tem o evangelho da vida. Cada um desses interligado entre si vai aplicando com cada parte. Por exemplo, quantas partes tem o homem? Três. Corpo, alma e espírito. cada parte. Então, ainda tem mais, umas cinco ou dez coisas que eu não comentei ainda. As três fases do povo de Israel. Egito, deserto, Canaã, Terra Prometida, Canaã. Você está vendo como se a gente usar tudo isso entrelaçando, você vai conseguir interpretar a Bíblia assim pelo menos metade. hoje eu vou ter que falar quantas partes tinha o tabernáculo de Moisés? Também não precisa nem saber, nem conhecendo, porque é sempre três, não é isso? Existem também três leis na Bíblia, agora estão me lembrando, o livro de Romanos. Cada uma coisa dessas está ligada a uma das partes. Vamos, eu vou ter que fazer um resumo agora, eu nem ia fazer isso hoje, de cabeça um pouco, embora isso seja um estudo do tabernáculo que eu vou gravar em outra ocasião. No tabernáculo que Deus deu a Moisés, chamou ele e disse, olha, faça o tabernáculo com as medidas, com o material, Deus deu detalhadamente para Moisés, porque aquilo tinha um significado. Moisés não podia inventar como ele achasse que seria melhor. então eu vou fazer aqui as três partes do tabernáculo, deixa eu ver, daqui para lá, eu sou ótimo em desenho, para não dizer o contrário. O tabernáculo de Moisés que era onde Deus aparecia ao povo de Israel, desde que saíram lá no deserto, quando entraram na terra, eles entraram no templo, mas o tabernáculo seguia o povo que era onde Deus se manifestava. Só que esse tabernáculo ele tinha também três fases. Como hoje, eu quero dizer, o tabernáculo é uma figura do que tem que ser a igreja hoje. Tá? É uma figura de como eu como cristão, como o templo do Espírito Santo, é um processo que eu tenho que passar, é o processo do tabernáculo. Então, essa história de dizer, não, eu acho que a igreja tem que ser assim, tem que fazer isso, tem que ter aquilo, não importa o que eu acho que você acha, nós temos que seguir exatamente como a Bíblia diz que tem que ser, tá? Porque esse era a figura. Então, vamos lá. A primeira parte, vamos ver se alguém sabe, se alguém sabe, fala comigo aqui, me ajuda a recordar, era assim, depois vinha a segunda parte, tá bom, esse é fácil, eu faço um tabernáculo, faço para... janela o quê? Isso é uma Bíblia. E tinha a terceira fase aqui, qual era a primeira parte, chamava-se o quê? O átrio exterior, ou se exterior, por quê? Porque ele ficava do lado de fora, era uma parte que ficava aberta ao ar livre. Aqui no átrio exterior tinham duas, como é que se diz? Dois materiais. Quais eram? O primeiro? tinha uma bacia, isso aqui é uma bacia, ok? Tá bom? O que que tá rindo, Délia? Quer que eu escreva bacia, então? Ninguém dá uma força aqui. Vamos lá. Tinha uma bacia de bronze. Tem razão pelo fato de ser uma bacia de bronze. Não era de ouro, não era de bronze, mas por quê? Se Deus exigiu que fosse de bronze, tinha que ser de bronze, ok? E tinha uma outra aqui, tinha o quê também? Alguém sabe? O altar do sacrifício. Que era de quê? De bronze também. Certo? Então vamos lá. Cara, eu vou aumentar um pouquinho, senão vai ficar muito, meu desenho vai ficar muito pequeno. Tá? Você sabe, você lê o livro de Hebreus e lê outras cartas e fala não sei o quê, porque o altar de bronze, o repostante, tem frases, você diz, meu Deus, o que é isso? Você nunca vai entender o livro se você não entender, porque são figuras que Paulo tirou do tabernáculo. O véu, você acabou de ler o véu? Nós acabamos de ler o véu? Nós acabamos de ler o Seu Santos? E tem mais coisas aqui também. Então se eu não entender isso, eu não vou entender qual é a mensagem do texto, certo? Então, esse era o atro exterior. Aqui tinha um véu centrado para a segunda parte. Qual era? Santo lugar. Santo lugar. O que que tinha? O camarada passava no véu, aí era um lugar fechado. Ele não tinha luz, aqui era luz de fora. O que que tinha? Aqui tinha um menorá. Quem sabe o que é o menorá? Aquela coisa. É um castiçal, era um castiçal, cheio de vela. Quantas? Sete. E tem que ser sete, porque tem um outro que é o ranúquia, que tem nove. Depois eu vou dar. Eu já falei para vocês que a gente tem que conhecer um pouco da cultura judaica para conhecer o Novo Testamento. Se você quer interpretar o Novo Testamento corretamente, porque a Bíblia foi escrita para o judeu, a cultura era judaica. Não adianta abrasileirar a Bíblia achando que, não, você entende a cultura, aí você faz a transposição espiritual. Então tinha aqui um, ele era grande, ele tinha sete velas, velas não, naquela época não tinha vela. Eles colocavam, hein? Muito bem, tinha azeite, esse, tinha o azeite e eles botavam um pavio para acender, então era a única coisa que iluminava o santo lugar. E ele ficava exatamente aqui. Ninguém perguntou, por que eu não botava aqui, 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 aqui? porque até o local era certo. Em frente, ao aumentar, tinha o que? Não. Uma mesa. Uma mesa com doze pães. Por que que tinham doze pães? Representava as doze tribos de Israel. E, diariamente, tinha que ser substituído, tá? Era o trabalho do sacerdote. Tinham que ir lá, apagar, limpar a vela e tal. Era, imagina, se hoje nós vamos copiar e fazer a mesma coisa. Não tem sentido. Mas o simbolismo espiritual, temos de ter, ok? Quem falou aí que tinha um? Foi você que falou, saiu o som daqui. O incenso, não, era o altar de incenso, que ficava aqui, ó. Vou botar, eu vou escrever a palavra A de incenso. Ah, finge que escreveu, ok? Esse altar de incenso, ele era todo de ouro, tá? E o sacerdote colocava lá o incenso moído. Essa aula é muito boa, eu vou um dia gastar tempo, eu gastei dois anos e meio lá nos Estados Unidos para dar essa aula, com todos os detalhes. Eu não posso fazer isso, eu sei que eu vou demorar um pouquinho aqui, mas eu quero, você quer entender o texto todo? Tem que entender isso. ok? Então, o altar de ouro ficava aqui e o sacerdote pegava o incenso moído e o incenso em barra. O em barra ele colocava lá e o moído era para sair logo o cheiro. Ok? Aliás, no café espiritual eu falo, ah, não, vai ser no de terça-feira, sobre o incenso. Ok? Você vê que a igreja romana hoje copia o mesmo ritual, mas põe lá, tem o incenso, o papa, toma o nosso fobinho, e sai com aquele negócio no meio do povo. Não, não pode ser assim, isso tem que representar alguma coisa. Então, os pães, o incenso, o altar. Aqui, espera, eu vou aumentar mais. Vocês estão vendo mesmo? Eu mal enxergo eu mesmo aqui, vocês estão vendo daí de longe? Está o quê? É Êxodo, exatamente. Tem tudo, está no livro de Êxodo, 35, 37, eu estou fazendo um resumo só de cabeça, porque senão não dá para continuar na aula. Ok. Aí, ia entrar aqui para a última parte, espera aí, aqui tinha uma cortina, uma cortina, uma coluna, duas colunas, três, quatro colunas. Tá? Tinham três véus. Nós lembramos um véu ali? Não foi no texto? Tá? Aqui tinha um véu. Aqui tinha um véu, véu um, véu dois, e véu três. E as colunas estavam aqui, de ouro, de bronze e de prata. Certo? Agora, vamos ao terceiro e último lugar. Eu estou botando isso aqui só para escrever o nome, ok? Era o ato exterior, santo lugar, e o, como é que se chamava a terceira parte? Santo dos santos, santos, ou a palavra, em português também, eles colocaram como santíssimo. Tá? Que é a mesma coisa. Vamos botar aqui, santo lugar, e santo, dos santos. Aqui só tinha uma peça. Qual era? A arca da aliança. Qual era o material que ela era feita? Aqui, ó. Ouro puro batido, como diz lá. Né? O que que tinha em cima da arca? Dois querubins. Era um assim, eu sou ruim para escrever, isso é, fiz que é um querubim, isso aqui é o outro. Foi Carine, né? Não. Não. É. Os dois querubins eram de ouro também. Isso aqui se chamava, quem sabe? Proiciatório. Ok? Lembra que, lembra que Jesus falou, contou uma história, na praça lá, e viu, com os discípulos, e tinha um homem batendo no peito, um fariseu, lembra? Batendo no peito, graças a Deus, eu pago o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, não tinha? E tinha um outro, batendo em si mesmo, cheio de orgulho espiritual, falando isso. E tinha um outro cidadão, na esquina, clamando a Deus, falando, Jesus, ser propício a mim, pecador. da onde ele pegou essa palavra propício? É, isso é inteligente, é, perdeu o sapato, hoje foi ele que perdeu, ontem fui eu, da outra vez. Então, o propiciatório, tem a ver com que, eles conheciam essa linguagem, só a igreja, nós que não conhecemos. aí, aqui dentro, tinha a arca, o que que tinha dentro da arca? As tábuas da lei, tinham três coisas, a vara de arão, que, peraí, a vara de arão, que floresceu, ela era murcha, morta, e ela deu flores. Uau, por que isso? Por que que Deus mandou botar lá? E tinha, mais uma coisa aqui. Não, era o maná o que? O maná escondido, era um pote, escondido aonde? Num pote de ouro. Ele pegou o maná, que maná foi esse? Quando eles estavam no deserto, 40 anos, não caía o maná, para eles comerem todo dia? Então, Moisés falou, recolhe, o maná, põe num pote de ouro, porque quando a gente fizer a arca, Deus tinha mandado ele colocar lá, e tinha alguma razão, algum motivo, ok? Então, chamava-se o maná oculto, o maná escondido, no pote de ouro. Outra coisa, o menorá, o candelabro, candelabro, vamos chamar de candelabro, menorá é o nome hebraico, ok? O candelabro era todo de ouro, e tinha azeite. Né? Tá? Se você guardar isso, quando você lê as cartas de Paulo, você vai entender o que ele quis dizer. Muitas coisas. Ok, o sacerdote tinha que uma vez por ano, fazer o quê? Pelos pecados do povo de Israel. Uma vez por ano, ele tinha uma roupa, eu não vou gastar o tempo na roupa dele, e aqui fora, ele tinha que entrar. Era um ritual. Se ele entrasse de qualquer maneira, ele já era fulminado. Tem muita gente que está entrando de qualquer maneira na igreja de Jesus Cristo, está sendo fulminado. Depois a gente vai fazer um paralelo assim. Então ele tinha que levar na mão dele, o cordeiro, peraí, o cordeiro era lavado, eu não falei. É porque eu estou puxando isso da minha cabeça. Eles pegavam o cordeiro sem mancha e tal, lavavam ele na bacia de bronze, depois, em frente tinha um altar, sacrificavam o cordeiro, tiravam o sangue dele, botavam no recipiente, e ele só podia entrar com o sangue na mão. Não é isso? Ele entrava com o sangue, vinha aqui, via a luz do caderno e tal, ele tinha, o objetivo dele era entrar daqui e chegar no santo dos santos. Por quê? O santo dos santos era a presença viva de Deus. Não era ritual, não é mesa, pão, altar de bronze, não. Aqui, quando ele entrava aqui, ele tinha que entrar totalmente protegido por essas coisas, com sangue na mão, e quando ele passava aqui, o que era aqui? Aqui é o véu. O que tinha aqui em frente ao véu? Tem que guardar. Era o altar de incenso com ouro. Ele pegava aquele incenso, pegava um incensário, para ele entrar, ele não podia entrar só pelo sangue, tinha que ter um incenso. Ele pegava essas duas coisas, aí, e mesmo assim amarrado, porque se ele tivesse mal, morria, que entrar na presença de Deus sem você, estava fulminado. Então, ele entrava com aquele incenso, já estava dando um aroma lá dentro. tem uma aula só sobre o incenso, sabe por quê? Moisés diz que o incenso é para Deus cheirar e não para o homem. O diabo copia tudo, né? Tem gente de sexta-feira, os macumbeiros, jogam incenso, só tem outras pessoas, né? Para defumar o ambiente, não é assim que eles fazem? É tudo copiado. Então, aquele aroma suave, Deus a expirava, e o que que acontecia? O Arão, ou até Moisés, entrava lá e acontecia uma coisa sobrenatural. Como é que Deus se manifestava lá? Porque ele já se manifestava em cada uma das partes, sim ou não? Quem era o cordeiro que foi lavado e foi morto e derramou o sangue? Então, Jesus já estava aqui, certo? Jesus crucificado. Não, eu vou fazer assim, crucificado virado para mim, tem que ser assim, ó. Ele já estava aqui, mas através de símbolos, certo? Muito bem, ele morreu aqui e quando entrou no santo lugar, ele o quê? O que que você imagina? Depois de três dias, o que que aconteceu? ressuscitou. Ele foi morto aqui, ressuscitou aqui. Então, qual destes símbolos aqui é o símbolo da ressurreição? O que que você acha? Não. Também não, só sobrou um. O candelabro de sete velas de ouro, a gente, olha, básico, toda vez que eu falar ouro, você lê ouro na Bíblia, ouro, é a natureza de Deus, é o que Deus é, puramente, ele é ouro. Muitos edificam sobre madeira, palafeno, ouro e pedras preciosas. É assim que o Novo Testamento está escrito. Então, quando você lê isso, edificar sobre ouro, pedras preciosas, você não pode ir em ritual. Você tem que saber o que está ali. Então, o ouro é o símbolo da natureza, da expressão do que Deus é. Então, como ele era de ouro, isso aqui é a expressão de Deus. Você já leu na Bíblia que fala que dos sete espíritos de Deus, por isso que tem sete, ou seja, isso aqui é o texto, e Deus é o próprio Jesus, porque só tem um, não é isso? Graças a Deus. Não é trindade, porque esse negócio de trindade, para mim, trindade é sobrenome, porque na Bíblia não tem a palavra trindade. Tem o Deus triuno, três em um só, um só Deus. Tanto que a base do... Tem? Tem três... É, os três, exatamente. Muito bem, rapaz. Vai ganhar um meio ponto na prova, hein? Tanto que, quantas igrejas existem no Apocalipse? As sete igrejas do Apocalipse. Os sete candeeiros, logo no início, o Apocalipse, é básico você entender. O Apocalipse é puro tabernáculo. Puro. Só. Entendeu o tabernáculo? Você já tem 60% de entender o que é que o Apocalipse está falando. Viu um candeeiro de ouro, entrou um sacerdote de pedras para cá, pedra para lá, aí tinha um incensário, que subiu, jogou no céu, Deus jogou o incensário. se você não sabe isso, você vai perguntar, o que deve ser isso? Estão entendendo por que é importante? Se estão entendendo ou não. Não sei se você... Está surdo? Está com frio. Está com frio. Está com frio. Imagina eu aqui, hein? Então, isso aqui representava o... Candelabra era o testemunho da ressurreição. Porque, olha, aqui não tinha óleo, não tinha fogo. Ou seja, Jesus morreu aqui e ressuscitou aqui. Aqui é só o Jesus crucificado, não é isso? Aqui é o Jesus que ressuscitou. Lembra que Paulo fala assim, ah, ó, ó, corintiano, quando eu fui ter com vocês, eu não pude falar sobre Jesus ressuscitado, mas eu só preguei a cruz, salvação, Jesus morreu pelos pecados, porque vocês eram crianças. E eu não posso falar os mistérios, não é isso que está lá na Bíblia? Então, ele só falava. Deixa eu te perguntar uma coisa hoje. A igreja hoje, da nossa geração, seja aqui em qualquer lugar do mundo, pelas mensagens que elas pregam, no geral, elas estão em que fase? Aqui, falam da salvação, Jesus e tal, ou falam aqui, ou falam aqui da presença viva que a gente vai falar lá? O que você acha? não entrou em nenhum dos três lugares. Só fala em prosperidade? Não é só a cruz de Cristo. O cara vai na igreja, você já é salvo, todo mundo é salvo, mas geralmente o pastor é a salvação, fala da cruz, aceita Jesus, vem, 200 à frente, 150. Fala no diabo, o diabo não está... Não, até fala no diabo está... Pois é, tem uns que estão até do lado de fora, mas a maioria só fala da cruz, não é? está errado, não tem nada errado, mas, gente, você, eu e você temos que entrar por aqui, você acha que isso aqui é por... O que que disse o primeiro versículo? Vamos lá. Tendo, pois, intrepidez, tem que estar... Porque, olha, tem que ser intrepidez, para a gente entrar aqui tem que ter sangue e incenso, para entrar no santo dos santos. A maioria das igrejas, dos pastores, aqui nos Estados Unidos, aonde estão, só Jesus, como o Senhor Salvador, o Cordeiro que foi morto, ele perdoa os pecados, oh, Jesus perdoa os meus pecados, ainda estão nessa. E, eu não estou dizendo que isso não está certo, mas espera lá, você tem que entrar... Exatamente. Jesus já morreu pelos seus pecados? Faz assim, amém? Já? Foi, né? Então, agora, o que você tem que fazer? Desenvolver a sua salvação, e isso com temor e tremor, Paulo diz. Então, aí você tem que entrar aqui, agora, você vai começar, acho que é 2 Coríntios 5, vê alguém aí. Paulo diz, agora, já, daqui para diante, não pregamos mais a Cristo segundo a carne que foi morto e tal, mas pregamos a Cristo segundo o Espírito. E se antes pregávamos aquilo, já agora não fazemos desse modo. Ou seja, Jesus Cristo hoje não é mais o Cordeiro que morreu, como está a Igreja Católica, bota lá, Jesus sanguentado. Ei, Ele já ressuscitou, amém? Então, aqui, é o Jesus ressuscitado, é o testemunho da ressurreição. O candelabro de 7 significa Jesus com os sete Espíritos, os sete olhos, Espírito de sabedoria, Ele vê todas as coisas, porque Ele é Espírito. nas sete igrejas, tudo que acontece na igreja, Jesus está de olho. A mesa dos pães representa a própria igreja, as doze tribos de Israel que eram, não é isso? Eram doze tribos. Agora, eu estou me estendendo um pouquinho, mas guarda isso uma vez, porque eu vou usar muito no livro de Hebreus. e você já, eu vou considerar isso aí, você já sabendo isso. O altar de ouro que tinha um incenso, opa, eu já sei que ele é totalmente de ouro, então significa que Deus, a natureza de Deus está ali. Certo? O incenso moído que sobe como aroma, se você pelo menos lembrar que já leu no Apocalipse ou em qualquer lugar, fala, eu vou resumir, fala sobre as orações dos santos que sobem como aroma suave nas suaves na... já leu, né? Está ótimo. As nossas orações e os nossos louvores. se eu te fizer uma pergunta aqui, qual é a oração que Deus ouve? Primeiro, é aquela que está misturada com o incenso, não é isso? Moído e o incenso em barra. quem foi moído? Pelos... Ah! Então o incenso representa Jesus que quando veio em carne ele era como uma barra de incenso. Mas quando ele foi moído é que pode, porque se você pegar um incenso assim e botar no fogo ele vai custar a subir o aroma para que Deus receba. Mas quando você moía queimava logo aquele cheiro maravilhoso. Ou seja, se é o altar de... da oração a oração que eu e você fizermos a Deus ela tem que estar misturada com o incenso. Traduzindo, eu só posso orar ao Pai para que ele me ouça se... se Jesus estiver o quê? envolvido. Exatamente. Vamos ordenar esse homem hoje à noite porque o homem já está... Exatamente. Olha aí. Gente, vamos bater palma para o cara. Ele perdeu a sandália mas não perdeu lá no espírito. Também. mas olha só. Vocês estão entendendo como tudo encaixa? Ô Senhor, por favor, eu quero isso, eu quero isso, aquilo. Você tem que tomar uma coisa para saber se a sua oração ela foi inspirada por Deus e se Jesus está no meio porque se estiver no meio o Pai vai dizer faça. A maioria das nossas orações são egoístas. Senhor, eu preciso, eu quero, eu quero porque ela tem e eu não tenho. Eu, 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 eu. Ei, a oração que Jesus precisa, que o Pai ouve é por amor de mim. Lembra que eu dei uma aula aqui? Senhor, por amor de ti mesmo tem misericórdia do povo. A oração de Daniel 9, está lembrado? Não assistiram a aula, não? Estavam no jogo do Fluminense ou no jogo do... Estavam lá no fute. No fute, pelo menos diziam, não, eu estava orando. Foi no monte. Foi no monte. Essa é carioca. Então, a oração que o Pai recebe é aquela que Jesus... Você começa a orar, começa a orar, mesmo que você comece a orar na carne, continua a orar, mas tem uma hora que o Espírito, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo te pega e você sente, Ele é misturado, Jesus mistura ali e você começa a orar e profetiza e tal, chega o Pai e o Pai no Apocalipse diz que a taça com as orações de ouro dos santos, Ele pega e joga sobre a terra. O que significa essa figura do Apocalipse? Ele encheu a taça das orações misturadas com Jesus e colocou ali, porque é uma figura, tem um texto enorme sobre isso no Apocalipse. Quando Ele joga sobre a terra, Ele está o quê? respondendo as orações. Tem sentido ou não? Nossa! E muito! Ah, mais uma coisa. Um doze pães, tal, tal. Ah, eu não falei aqui uma coisa muito importante. Muito. Por quê que a bacia, imagina uma bacia de bronze cheia de água lá dentro. Por que que ela era de bronze? Autoridade de Deus. Não. Hein? Então, anota aí para nunca mais você esquecer. Eu teria que usar os textos, eu vou fazer só menção. A bacia de bronze ficava no átomo exterior, né? Ficava no átomo exterior, olha, toda vez que você lê na Bíblia de bronze, 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 julgamento de Deus. Bronze. E pra o quê? Pra o brato. Calma, vamos ficar no bronze, porque aqui não tem prata no coisa. Quer dizer, tem? Prata significa a redenção de Jesus Cristo, ok? Ok? Pronto. bronze é julgamento. Por quê? Quem é que foi julgado aqui no átomo exterior? Não foi o cordeiro? Pá! Mata! Julgou porque, né, Jesus foi julgado na cruz por causa de quem? Dos nossos pecados. Todo ser humano, quando pecou, Deus tem que julgar. Deus não vai julgar primeiro a igreja? Mas não pelos nossos pecados. E o ímpio? As pessoas nesse mundo que não conhecem Jesus vão passar pelo julgamento de Deus. Eles pensam, não, só vão morrer e vão direto pro inferno. Não, não é assim. Deus já fez vários julgamentos, não foi? Na aula das três fases do universo, tá lembrado? Quando foi que Deus executou o primeiro julgamento dele? Gênesis 1, 1. Hein? Não. Bem antes, antes. Hein? Lúcifer. Você, igual a Deus, subiu lá, Deus, pá! Julgou ele. Atirou sobre a terra. Um Deus, e julgou a terra, porque a terra virou sem forma e vazia, porque a terra pertencia a Lúcifer. Lembra que ele era o governante? Tudo que ele botou à mão, aqueles dois animais, lembra? O Beemote e o Leviatã, que eram companheiros dele também, lembra? Deus julgou, por isso que não tem mais dinossauro hoje. Tudo que é associado ao diabo naquela época, e o próprio Lúcifer, que se transformou em diabo, Deus tem que julgar, fulminar, acabar, acabou. Aí continuou a história da criação, Noé vem, na geração de Noé, o homem se perverteu mais ainda, mais do que o Lúcifer fez lá. Deus julgou de novo, mas adianta a história ainda não, até o fim da aula vamos consagrar esse homem aí para mestre. Não foi isso? Os anjos transaram com as mulheres mais bonitas e tal e começaram a nascer gigantes. Deus falou, que raça mais pervertida. Vou julgar, tem alguém aqui justo? Noé e sua família, oh, que bom. Pregador? Noé era pregador de quê? A Bíblia diz, está lá no Novo Testamento, pregador de quem? Se for para a maioria das pessoas, é o pregador da graça. Não, ele não era pregador da graça. Ele era pregador, sabe de quê? Da justiça. Porque ele pregava assim, atenção, Deus me falou para eu construir uma arca e ele vai julgar, vai matar você. Esse velhinho lelé da cuca aí, coitado e tal. Ninguém deu, 120 anos ele pregando a justiça de Deus. Construiu a arca, não é? Quando acabou, entra na arca, fechou, a justiça de Deus vem julgamento em forma de água. Lavou a casa. Matou todo mundo. Julgamento de Deus. Não teve outros julgamentos. mas esse especificamente, por que de bronze? Tinha bacia, com água. Olha, você sabe que o nosso Deus é de uma sabedoria, é de uma criatividade fora do comum. Eu posso estudar a Bíblia. Eu leio e falei, mas que Deus incrível, como é que vai tirar uma coisa daqui de lá e mandou o que vai fazer? Por que isso? Não tem entendimento. Você vai entender dois mil anos depois uma coisa. Qual é o Deus que faz isso? Ninguém. Só o Espírito Santo, Jesus e o Pai. É uma coisa tremenda. E a gente vai na igreja, não quer estudar, não, não quero nada disso. Só quer... Eram duas coisas, o altar de bronze e o altar do sacrifício. O primeiro era os espelhos. Está lá no livro de Moisés, você vai ler. Ah, mas que bobagem, eu não entendo isso. Não é bobagem. As mulheres que ajudavam aqui no tabernáculo, elas tinham espelho. Qual é a mulher que não tem espelho? Para que serve um espelho? Para ver, não é isso? diz que os espelhos delas eram de bronze. Hoje é de plástico, mas lá era de bronze. Então, veja só, Deus falou para Moisés para pegar os espelhos das mulheres, derreter e fazer o quê? A bacia de bronze. Porque a bacia de bronze tem água. Se a água ficar paradinha, ela funciona como o quê? Como um espelho, né? Você chega lá, uá! Só que nós sabemos, deixa eu dizer uma outra coisa, eu estou meio perdido aqui no fim, mas não importa não, a aula está sendo dada, tá? É, meu Deus. Receba um sem fio. Obrigado, irmão. Deus te retribui. Está falando demais? Eu bato a bola no peito e devolvo para você, rapaz. Mas ele já deu para a gente o pouco. Obrigado, querido. Então, olha só, olha só. Você sabe de uma coisa? Eu vou dizer uma coisa. Isso aqui é uma imagem de Jesus, não é isso? Já deu para entender? Mas é uma imagem de quem também? Quantas partes vem mesmo, hein? Ah, três. Corpo, alma e espírito, não é isso? Ah, na minha salvação, também são três. Como é que eu chego à salvação? Como é que eu chego a clamar a Jesus? Tem misericórdia de mim? Me salva! Por favor! Porque a salvação que é pregada hoje, eu vou dizer, eu desconfio muito. Ela tem que ser dentro desse esquema aqui. Fulano, levanta a mão, você quer ser salvo? Quero. Salvo de quê? Ele nem sabe de nada. Não, olha, o que você prefere? Quando você morrer, ir para o céu morar com Jesus ou ir para o inferno com o diabo? Ele nem crê em Jesus, o diabo diz, ah não, logo, então o que eu faço? Vem aqui na frente, toca a música aí, bem sensível. o cara vai lá e tal, e chega, olha, eu vou te dizer o seguinte, eu não quero julgar ninguém, mas a salvação, você clama pelo Senhor quando Ele te julga, quando Ele diz, você não tem direito à salvação. Você tem que olhar no espelho de Deus e dizer, miserável, eu vou usar o exemplo daquele que estava lá na praça, ah, eu tenho a lei de Moisés, eu dou o dízimo do coenho da hortelã, eu sou o máximo. Pode rir. Aí, estava um pobre pecador reconhecendo, miserável, o homem que sou. Como é que eu posso? Deus estava mostrando que Ele não era nada, ninguém que precisava dEle. e Deus, a salvação tem que começar, você tem que mostrar ao pecador que Ele não serve, não presta, que Ele vai para o inferno eternamente se Ele não confessar a Jesus, mas a gente alivia, senão o povo não vai aceitar, não vai entrar na igreja e tal, então o cara entra, você sabe o problema da igreja? São convertidos que não são convertidos. São convertidos, têm medo de alguma coisa, estão lá e estão na hora, quando falam em dinheiro, então o cara, não! Quando falam em oração, menos ainda. Então, peraí, se eu estou num processo de entrar aqui, hoje virou aula do tabernáculo, gente, eu tenho... Mas eu não sabia que ia dar essa aula hoje. Isso é introdução. Isso é introdução, eu não sabia. Pois é, outra aula eu dou aula do... Alguém aprendeu alguma coisa hoje com isso? Fala alto. que não pode ter misericórdia? o que eu... Eu chutei isso no canal, fala... Tá fome... Mas olha, é tanta aberração, minha irmã? Fala isso, a gente fala assim. É na hora, não importa. Dá não. Vocês estão entendendo? Você crê que isso aqui é um quadro de como tem que ser a igreja, o povo de Deus? Você crê? Então vamos seguir. Tem tanto absurdo que se eu te contar, até o diabo duvida. Se o diabo duvida, então... Esse aluno é bom. Mas olha, tem misericórdia... Aliás, o que Jesus falou para os discípulos? Vocês estão vendo aqueles dois? O cara batendo o peito, orgulhoso e tal. Aí, tá vendo aquele outro na esquina? Isso está nos evangelhos. Senhor, sou um pecador, faz propiciação por mim. Jesus perguntou aos discípulos, qual dos dois foi justificado e qual outro foi condenado? Aquele que reconheceu que ele era pecador, ele sabia que o Espírito Santo tem que nos julgar primeiro. Para isso, você tem que olhar no espelho da água. porque a água é vida. Enquanto você não é iluminado por Deus, o pecador, ele nunca vai se achar pecador. O primeiro passo da salvação é a iluminação de Deus. É o pecador do ar, não sei se eu. Uau! Eu sou isso! Tem misericórdia, Senhor! Eu preciso de salvação! Na igreja primitiva, a gente fala mal de Pedro, mas o cara tinha um discurso legal. em Atos capítulo 3, ele quando levantou no dia de Pentecoste, cheio do Espírito Santo, ele começou a fazer um sermão dele lá. Depois você vê em Atos 3. A gente só pega lá e diz quem crê for batizado, será salvo, arrependei-vos e tal, tal, tal. Mas você tem que ver o sermão inteiro e ir até no final. Quando ele começou a pregar isso e terminou, tem uns dois ou três versículos no fim que alguém da plateia se levantou e falou, porque ele começou a fazer uma exposição que eles tinham crucificado a Jesus, Jesus morreu pelos pecados, mas que Jesus ia julgar e tal, tal. No meio, no final da palestra de predo, alguém se levanta e diz, uau! grande, duro, duro é esse discurso. Como eu vou aguentar? O que eu posso fazer? E começaram lá na plateia o que eu faço? O que eu faço? Eu crucifiquei Jesus, o homem errado. Nossa, ele era o filho de Deus. Eles começaram a ver em cima da palavra de Pedro. Aí Pedro respondeu, calma, vocês estão preocupados? Ótimo, agora que eu vou lançar a palavra. arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos meus pecados, tal, tal, tal. Quantos se converteram naquele sermão? Três mil. Hoje, quantos se convertem? Porque a gente, bronze do julgamento, começa com a gente olhar. se o pecador não reconheceu o seu pecado, o que vai acontecer? Ele nunca vai ter a salvação, é ou não é? Então, ele olha. Quem não, veja, tudo bem, quem não, se ele é do mal e não nasce e não chega ao arrependimento, não foi iluminado, ele é julgado, ele diz coisa nenhuma, porque tem muita gente que se lança a palavra, fala do inferno, fala que Deus vai julgar e vai condenar eternamente e diz, estou nem aí, eu não quero saber esses quem, eu não estou, ele é desse grupo que você falou, o cara não quer, ele, mas ele vai ser julgado, ele não sabe, ele vai ser, e vai ser condenado, porque todo ser humano se afastou de Deus, então, tem que ter morte, por isso que Jesus morreu na cruz e derramou o sangue, ele disse, eu vou morrer no lugar deles, isso aqui é a salvação, pai, pode fazer o julgamento sobre mim, aí, Jesus disse, aqueles que creem em mim, que eu morri no lugar deles, esse vai viver eternamente, você não precisa fazer nada, nenhum sacrifício, você crê em Jesus? porque você foi iluminado pelo Espírito Santo, você reconheceu a sua natureza pecaminosa, tá? Só para completar, fala, um adendo, vem o que, no limite? Ah, na minha mente, na ressurreição, quando Jesus, na ressurreição, e toda a criatura, exatamente, nós somos semeadores da semente, jogou a palavra, vai cobrar para a pessoa, eu já te vi na Bíblia, que tem um amassado, se eles não falaram, vamos, vai cobrar o sangue, é, isso é uma coisa do velho testamento, e Deus vai retribuir, é, não clamar, não clamar, ou seja, o contexto aí, é porque a gente tem que semear, tem que falar, olha, meu irmão, Jesus morreu para você, é a primeira, se for de Deus, se ele é de Deus, a semente que foi lançada ali, o Espírito Santo vai, porque você convence alguém que Jesus, não, ele ilumina a pessoa, a pessoa vê no espelho, diz, sou eu, meu Deus, aí Deus entra no Espírito dele, salva o Espírito dele, e ele se passa, quem não é filho de Deus, quem não é, ele se não é, não vai, o importante aí também, é o seguinte, é pelo fato de, quanto mais rápido, a pessoa tiver essa oportunidade, de ouvir a palavra de Deus, e saber das coisas, do reino, por exemplo, ela vai conseguir, assimilar isso, e poder ter uma chance, de ir para o milênio, vamos dizer assim, mas isso, peraí, é verdade, ele não vai ter essa oportunidade, não, por isso, não está ligado, se a pessoa vai ser, salva por Cristo ou não, entendeu, mas se der, ter oportunidade, antes de ouvir a palavra de Deus, para fazer a obra dela, mas olha, isso é verdade, mas eu vou te dizer, quando vai acontecer isso, não vai ser aqui, vai ser aonde, porque aqui, é só a cruz de Cristo, é salvação, morreu na cruz, tal, foi salvo aqui, o cordeiro morreu, morreu, pronto, pronto, morreu, agora, o que você faz, a maioria da igreja, só fala Jesus, morreu na cruz, salva, morreu na cruz, salva, e o que fazer, com os que já são salvos, eles tem que entrar, no santo lugar, e participar, dessas três peças aqui, por exemplo, a bacia, ela está no julgamento, ela está no anjo do santo lugar, tá, mas ainda tem uma outra aqui, o altar, mas a palavra diz que, o véu se rasgou de alta e baixa, e agora nós temos acesso direto ao pai, que véu, onde é que está o véu aqui, exatamente, onde está esse véu, o julgamento, aonde está aqui, eu vejo antes do santo lugar, eu também, lógico, está lá, mas aí ele não estaria julgando pessoas, ainda que estariam sendo convertidos, da carne para o Espírito de Deus, que aí sim, acreditando no Cristo ressuscitado, estaria no santo lugar? Não, mas esse véu aqui, peraí, esse véu aqui, tem a ver com o que está aqui, porque para você entrar, do santo lugar, porque aqui tem um véu também, eu não falei, não, o véu, peraí, é que eu não falei do véu, aqui tinha um véu, porque era fechado, o santo lugar é fechado, ninguém podia entrar, então, daqui para lá, você entra por um véu, para entrar no santo dos santos, quem já está no santo dos santos, o que eu li aqui, tendo intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue, lógico, ele pegou o sangue aqui, ia na mão, e no outro, ia com o incenso, eu cheguei a falar do incenso, mas não disse o que ele fazia lá dentro, falei? Não, falei não, o que ele fazia com o sangue? O incenso ficava, era com o incensário, ficava, e o sangue, quem que ele fazia com o sangue na mão? O sangue ele pegou aqui, passava por aqui com o sangue, chegava lá, ele jogava no propiciatório, tanto que o lugar dos dois querubins de ouro, chama-se propiciatório do sangue, porque ele pegava aquilo, jogava o sangue em cima dos querubins, quando ele jogava o sangue ali, Deus vinha como uma luz não criada, por cima do tabernáculo, fogo, Israel em volta havia, Deus está falando com Moisés, todo mundo via, e as pessoas tem coragem de dizer, eu estou fazendo a série da lei da graça, Paulo diz que na lei tinha muito da graça de Deus, não tinha, Deus, o que é isso? Deus falando com Moisés, tudo bem, por um ano, o povo está perdoado, porque você ofereceu esse sacrifício, tudo bem, vai, vão, aí ele saia, por um ano, o povo de Israel todinho, tudo que ele fizesse estava perdoado diante de Deus, não era o sumo sacerdote, não fazia isso? Mas só, é muito, mas só que é todo ano, ele tinha que fazer isso, para repetir mais um ano, o povo pecava, Deus está bom, fazia vista grossa, só que chegou uma hora, depois de quatro mil anos, Deus disse, peraí, eu vou mandar o meu filho, que é o sumo sacerdote, de bem já realizado, não como sacerdote, é um texto de Hebreu, que ano após ano, tinha necessidade de entrar, renovar e tal, na verdade, o sangue, que era aspergido aqui, no tabernáculo, ele só, cobria o pecado, ele não retirava o pecado, fazia vista grossa, aqui o pecado, pega, joga o sangue, e cobria, então Deus, por causa do sangue, ele não via, tá, isso é um detalhe importante, peraí, eu estava aqui, né, no altar, essa aqui, essa é interessante, eu disse que Jesus, olha só, preste atenção, isso aqui é uma figura de Jesus, mas é uma figura do homem, minha e sua também, tá bom? Estão enxergando por aí também? Você tem que passar aqui, passar aqui, e passar aqui, mas é isso aqui, foi o Jesus, que estava, mas, também, veja só, também, eu tenho que falar agora, do altar, de sacrifício, meu Deus, só uma coisa, que horas são? tem uma hora de aula? Olha, eu juro, eu falei, hoje eu vou pegar os 39 versículos, que é lindo, ó, é lindo, é muita coisa, pelo menos, diz que você está gostando, senão eu vou embora, vamos lá, mas olha, isso aqui, vai te ajudar, nas outras leituras, que tu vai ler lá, já saquei no altar, já sei o que que é, até mesmo para ler esse, até mesmo para ler esse, para ler outros e outros, e o Apocalipse também, e o Velho Testamento, agora eu vou falar do Velho Testamento, que isso aqui tem a ver, com a gente, você vai depois, meu Deus, olha, é só Deus para dar essa aula, porque eu não preparei nada disso, eu estou puxando aqui, do meu, sei lá, o Espírito Santo disse que, quando estiver diante de pessoas, não vos preocupeis com o que deveis falar, porque o Espírito Santo vai falar, não vai? Então, ninguém diga, ô, pastor Júlio, é isso aqui, não, não, é o Espírito Santo, que está me fazendo lembrar, para falar com você, isso, o mérito é de quem? é do Espírito Santo, ok? Eu, eu sou um cara, que tem uma memória ruim, para caramba, comedor de angu, meu Deus, rapaz, o cara, esse cara, dá 10 dentro, e uma fora, meu Deus, me chamou de comedor de angu, na escola do professor, agora é pausa, dois minutos de recreio, dois minutos de recreio, na linha do professor, tinha um camarada, que ele perguntava, quem foi, fulano de tal, quem foi, 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 aí o cara falava, foi o maior imperador, foi isso aqui, o imperador Cera, foi isso, governou em Roma, muito bem, não sei o que, e tal, agora para tirar um 10, aí o cara vem, bem, aquele Nero, era um, possivelmente era um, um 71, gostava de muitas mulheres, lá em Roma, e ele também era, não pode falar, entendeu, aí ele começa a inventar, ele tinha um caso, com fulano e tal, o cara, zero, o cara dá 10, agora, agora para ser ordenado, agora para, ele vem chamar, comedor de algodão, mas o que, me explica, porque eu quero saber, o que que é isso, vou te dar 9, somebody love, pior que eu gostava, eu orei muito pelo Chico Anísio, eu não sei se Deus, eu gostava daquele cara, eu gostava dele, mas enfim, Deus tem misericórdia do cara, porque, sei lá, para terminar aqui, né, é, eu já vi, 20 anos, mas não, né, a gente, a gente aprende, eu vi, eu vi, irmã, eu vi, tá, mano, é verdade, pegou um garotão, ó, deixa para lá, da onde vem, esse altar, lá, do lado exterior, que era de bronze também, que tinha um fogo, que matava o, o cordeiro, da onde vem, da onde vem aquele bronze, o outro veio do espelho das mulheres, não foi isso? Você tem que olhar, antes de você chegar na salvação, macaco olha, se você não se enxergar, pelo julgamento de Deus, você não passa daqui, você não sabe o que é salvação, deixa eu completar, quando o pecador falou, ser propício a mim, pecador, a palavra no grego, lá em português, diz isso, ele estava falando, Jesus, faz propiciação pelos meus pecados, ou seja, faz um sacrifício de sangue por mim, não era o sangue que era jogado no propiciatório, ou seja, ele estava dizendo, eu preciso que, olha, era uma coisa profética, eu preciso que você derrame sangue, e eu, eu sou tão mal, tão pecador, que eu mereço a morte, eu mereço que o meu sangue seja derramado, mas ele disse, pai, faz derramamento de sangue pelos meus pecados, isso é muito sério, salvação é isso, pronto, da onde veio o altar do incensário que estava lá, de bronze, é uma outra situação de bronze, eu juro, se você disser isso, hoje à noite, vamos pôr as mãos, ah não, ele está lendo, então vai, fala, o que está aí? O cara está longe, não, olha a pergunta que eu fiz, da onde veio o bronze, que fez o altar, qual a origem daquele bronze? bronze e ouro, não, não, da onde veio o bronze, o outro foi dos espelhos das mulheres, esse veio da onde? É? Um julgamento, exatamente, alguma situação que aconteceu na bíblia, no passado, é, alguma coisa, Deus fez o julgamento, e, peraí, e Moisés falou, pega, o incensário, de bronze, desses caras, derrete, que nós vamos fazer, a loja, não, 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 não foi, quer saber mais do que Moisés? Então vamos lá, você já ouviu falar, da rebelião de Coré, e de 250 homens? Não, pois é, sabe o que é isso? É aquele negócio que diz para a gente, não leia o Velho Testamento, porque não tem nada, tem, tem que ler, tem que saber, um dia Moisés estava lá, eu vou ter, tem uma hora já, né, de aula, né, mais meia hora, ó, vocês querem meia hora, eu dou meia hora, hein, obrigado, meu irmão, ó, um dia chegaram a Moisés, porque Moisés sempre entrava lá, ouvia de Deus, Deus me falou, e tal, e Deus falava cara a cara com Moisés, não é isso? Era amigo e tal, esse Coré, que era um dos líderes de uma das famílias, das tribos, tá, você tem que lembrar que as tribos, ficavam em volta do tabernáculo, as doze tribos, e cada tribo tinha um capitão, tinha um chefe das tribos, e tinha, as famílias, desculpa, eu arrotei, é feio, mas já perdoe, tinha as tribos, não, porque alguém pode falar e ver, e falar, amor, que pastor educado esse, foi o pastel que ela me deu, mas chega, já acabou o recreio, caralho, tá bem direto, é, que que tava, as tribos ficavam em volta, então, um dia, esse Coré, isso tá lá no livro de Êxodo, repete em Deuteronômio, é porque eu não vou, eu sei a história de Coré, eu não vou lá pra mostrar, mas depois, tudo isso, quem quiser, eu dou por escrito, enfim, você vai ler, chega, o Coré chegou com, cada um dos, fez a cabeça, você sabe que na igreja é a mesma coisa, né, poxa, o nosso pastor se acha, apenas que ele é que fala, e tal, e tal, isso, aquilo, aí um irmãozinho levanta na igreja, também quer pregar e fazer as coisas, e fala, vocês não acham que Deus pode falar com a gente também? Pode. Aí eles, vamos fazer uma coisa, vamos botar Moisés na parede. e chegaram lá, e chegaram lá, falou Moisés, nós, resumindo, eles falaram assim, olha, Deus também pode falar com a gente, e a gente também pode chegar, e falar com você, das coisas de Deus, e tal, tal, Moisés, que era muito manso, falou assim, tá bom, vamos ver quem Deus escolheu para ser o líder, e para falar, vamos fazer o seguinte, cada um de vocês, volte a sua tenda, amanhã de manhã, chega todo mundo aqui, os 250, se não me engano, eram 250, cada um, ah, faz o seguinte, traga os seus incensários, coloca nele incenso, e os incensários eram de bronze, detalhe insignificante, mas não é não, aí, vamos fazer o seguinte, amanhã, vocês chegam de novo aqui, na minha tenda, e a gente vai, vocês tragam o incensário, e nós vamos, falar com Deus, e Deus vai mostrar, quem vai continuar sendo o instrumento de Deus, ou eu, ou vocês, Deus, se ele achar que, é você e os outros, ele vai ter que fazer, diz a Bíblia, uma coisa inaudita, uma coisa, surpreendente, que teste, né, se fizeram alguma coisa surpreendente, ele vai mostrar quem vai ficar, e quem vai, era um julgamento de Deus, mas já estopou, eles soparam, no dia seguinte, feito todo mundo, lá, e no momento, em que eles chegaram, com seus incensários, o que aconteceu, a terra, se abriu, caíram, todos eles, coitado, morrer, ficou temendo a Deus, Moisés disse, pega o incensário deles, porque eu sei que eu vou fazer com isso, fizeram o altar, de bronze, que significa julgamento, vamos aplicar isso na prática, que eles se acharam também, que eles se acharam também, não é isso, que podiam, hoje na nova aliança, lógico que pode, é diferente, eles tinham, vamos dizer assim, eles tinham, um orgulho espiritual também, não é isso, eles se achavam também, ela não é, como é que alguém chega, e diz, oh Moisés, Deus pode falar comigo também, dá licença, não é um orgulho espiritual? Moisés não tinha orgulho, pelo contrário, Deus chamou ele, ele disse, não vou, eu não posso, eu já sou velho, sou gato, lembra quando Deus chamou Moisés? Tinha 80 anos, ele estava cansado, era meio gago, pesado da língua, e tal, isso, aquilo, Deus, não Moisés, você vai libertar o meu povo do direito, ele, não, olha a humildade do cara, não vou, pois é, mas porque ele era humilde, o outro já queria, eu sou o homem mais poderoso, eu vou ser usado, aquilo, orgulho espiritual, quem tem orgulho espiritual, está sujeito a quê? Ao julgamento de Deus, a gente tem como, ah, nossa igreja, vamos ganhar o Rio de Janeiro, para Cristo, porque temos, a melhor doutrina, somos um povo, que crê nas verdades, você já ouviu isso? Eu guardo a palavra, que as pessoas falam, os líderes, eu digo, uau, ele vai ganhar, o resto é, cuidado com o orgulho espiritual, eu tenho que tomar cuidado, você também, hoje, o julgamento de Deus, não é na hora, mas nós vamos passar, pelo tribunal de Cristo, eu imagino, Jesus e os anjos, e o povo de Deus, dizendo, que história é essa? Você que ia ganhar, olha lá, o Rio de Janeiro, para Cristo, a nossa igreja, vai ganhar o bairro, aqui e tal, não, Jesus, desculpe qualquer coisa, esse negócio, desculpe qualquer coisa, não vai ter, então, a gente tem que, ouvir essas coisas, porque, só uma pessoa, agora, olha que, que incrível, que se olhou no espelho, foi julgada por Deus, e reconheceu, que não é nada, e que não é ninguém, só essa pessoa, é que pode entrar aqui, no santo lugar, e aqui, ele vai ter que reconhecer, algumas outras coisas, se ele passar aqui, ele entra, na presença viva de Deus, razão, porque hoje, na igreja, nem muitos líderes, não tem uma mensagem, de Deus, direto, fica pregando, esquentando, mensagens do passado, ou fica, seja lá o que for, sabe por quê? Porque ainda, ou só prega Jesus, crucificado, morreu na cruz, e tal, e o cara já está cansado, de ser salvo, não tem mais o que dizer, por quê? Porque, aqui, ele não passou pelo bronze, ele, olha, cada vez que você se levantar, para pregar, para estudar a palavra, que você acordar de manhã, você tem que, olha, às vezes, quantas vezes eu vou orar? Oh Senhor, eu quero isso aqui, Deus fala, ele te faz julgamento, ele diz, olha, não gostei do que você fez, isso a gente nem orar, não, isso é o diabo, isso é o diabo que está falando, não, 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 você vai orar, quantas vezes? Eu não conseguia, eu me cobria, embaixo do cobertor, eu falava, Jesus, Deus tem que nos mostrar, e depois que ele mostra, você sai justificado, você se humilde, humildade não se aprende como doutrina, se aprende quando Deus tem que te julgar, eu digo, olha, não é assim, não é assim, então, a gente não está passando por isso, Jesus diz hebreus, aprendeu a audiência pelas coisas que sofreu, ele se tornou humilde, hoje em dia, o ufanismo que impera na igreja, não, aqui só entra, não, aqui só isso, isso aqui, ei, 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 a misericórdia de Deus é muito grande, e faz com que nós não sejamos fulminados aqui e agora, então, é, é a graça de Deus sim, mas é muito mais, então, é, você já passou a meia hora, bom, já, fica com isso aqui, tem muito mais coisa aqui, mas eu vou ler só novamente o texto, porque agora você vai já em cima disso, você já vai na próxima aula, ok, eu vou ler um pouquinho mais, tá, só um pouquinho mais, porque tem outros símbolos aqui, Hebreus 10, 19, tendo pois em trepidez irmãos, para entrar no santo dos santos, quer dizer, só pode entrar, tem gente que quer dar um atalho, eu vou abrir um buraquinho por aqui, vai por fora, faz um rombo lá, tá cheio de crente atalho, e eu vou te contar, tu vai entrar, na hora que põe a mão, a tua mão já vai secar, quando tu entra lá dentro, tu já tá fulminado, porque pra entrar na presença de Deus, tem que ser pelo sangue, tem que ser pela oração, misturada com Jesus, olha, entrepide, tem que, gente, tá aqui, você tem que comer dos pães, você acha que é comer o pãozinho da ceia? tem que comer da vida do Cristo ressuscitado, você sabe por que a mesa dos pães tá em frente? Do candelabro da ressurreição? Tá em frente, era exatamente pra iluminar o pão, se você lê a Bíblia, e se você pratica só os rituais da Bíblia, você tá cego, esse é o Cristo do ritual, mas se ele tá iluminado e ilumina o pão, você tem que comer uma comida do Jesus que ressuscitou, tá entendendo? Ele é o pão da vida, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, terá vida em si mesmo, comer da carne de Jesus, que escândalo, ninguém entende, porque você só pode entender se você passou por aqui, pelo julgamento de Deus, você não é nada, não é ninguém, aí Deus vai se revelar a você, só os bem-aventurados e humildes de espírito, porque eles verão a Deus, hoje, dá pra brincar muito, entre aspas, no espírito, tendo intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, esse caminho é o caminho velho, não é? É o de Moisés, agora nós temos um novo, é pelo espírito, aqui, a alma, e a presença de Deus, agora, é pelo espírito, é pela fé, é um caminho, esse aqui era de letra, era morto, era de ritual, mas eu preciso saber isso, agora eu vivo o caminho, vivo, que ele nos abriu, através do véu, o véu estava aqui, eu não posso terminar agora, só um minutinho, agora, o mais importante, que aqui tem o véu, ah não, eu posso sim, tinham três entradas no véu, ele tinha que entrar por um caminho, por um deles, não era qualquer véu, hein? Não, eram quatro colunas, quatro colunas, se você tem, uma, duas, três, quatro colunas, realmente são véu um, véu dois e véu três, não é isso? Senão o véu ia ficar com a penga, né? E olha, as colunas eram de bronze, de prata, e tinha ouro, ou seja, na igreja, Paulo diz, existem colunas e baluartes da verdade, que esse aí botou o nome dele, ele é um coluna e um baluarte, porque o véu sustentava, tem pessoas na igreja que são colunas, não são? Pedro diz, que tem irmãos que são colunas, ele tirou da onde? Daqui! Nós criamos mensagens hoje, eu vi lá uma ideia boa, que eu vi na novela, São Jorge, não sei o que, e vai no São, e faz, ah não, eu vi um filósofo, ei, vamos pregar a Bíblia, minha gente, vamos pregar a Bíblia, porque Deus honra a palavra dele, por isso que nada acontece, o cara vai na igreja, o que o pastor pregou, nem me lembro, o cara saiu da igreja, nem sabe o que o cara pregou, porque ele pregou letra, ele não pregou a palavra, porque, exponha a palavra da verdade, e o Espírito testifica, e você vai sair, aquilo vai ficar assim, que beleza, o que que houve? O Espírito Santo está falando, irmão, não fala não, e o Espírito Santo tem que falar, enquanto você tiver ouro, dormindo, se Deus fala, meu amigo, a presença viva de Deus, você vai estar naquele aroma, oh Jesus, mas a gente está brigando na igreja, fala, não é ele, crente, vai, porque é esse, é ele, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou, pelo véu, acabou, acabou não, ponto, vírgula, isso só foi uma introdução, é verdade, olha, na próxima aula, não teremos, porque é um feriado, vai lendo aí o texto, vai lendo, vai lendo, vai lendo, porque Jesus quer falar com você hoje, olha, não é só comigo não, qualquer pessoa que está me assistindo, se lê a palavra, tem o Jesus, já foi julgado, pelo próprio Senhor, você foi iluminado pelo Espírito Santo, hoje na igreja de Jesus Cristo, estamos todos no mesmo nível, sabia disso? Todos. Ah, mas o pastor lá diz que é, ele é um coré, você diz, coré, coré, qualé, qualé, está entendendo? Então a gente tem que ter cuidado, e dizer, não, peça ao Espírito Santo, que ele mostra você, peça ao Espírito Santo, se ele mostrar você, vem compartilhar também comigo, eu quero aprender, coloca a mão no seu coração, nós vamos, nós vamos pedir a Jesus, que é o único Senhor da igreja, foi ele que morreu na cruz, foi ele que morreu, deu a vida dele para, para nos dar vida, e uma vida abundante, e a vida abundante, diz Jesus, ela é no corpo, na alma e no espírito, por isso que ela é abundante, não tem nada a ver com coisas material, vida abundante, eu vim para que tenham vida e vida abundante, alma, casa nova, alma, não, 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 vida abundante é mais da vida dele, eu quero a vida abundante, até entrar no santo dos santos, aonde está a presença viva do Senhor, e ele vai falar comigo, ele vai falar com você, aleluia, louvado seja o teu nome Jesus, porque nós estamos aqui nessa noite, para ouvir o que vem do céu, não estamos aqui para brincar, para gastar o tempo, porque não temos mais nada o que fazer, não, nós temos muito o que fazer, receber mais, nós temos que receber mais, das revelações, que vem do céu, ao espírito de cada um de nós, meu pai, todos aqui são servos e ministros, da nova aliança, como eu, não tem aqui grau, ninguém é maior ou melhor, Jesus, revela isso a tua igreja, revela a cada um de nós, principalmente a nós líderes, que temos ministérios diferentes, mas não somos melhores, Senhor, pelo contrário, como Paulo disse, nós, o menor, o menor dos apóstolos, o menor, que ela tem que estar de acordo, ó Jesus amado, revela o teu Espírito Santo, a tua igreja, ao teu povo, que possamos, sofrer o julgamento, de bronze do Senhor, que podemos, ressuscitar, para andar em novidade de vida, aleluia, ó meu Deus e meu Pai, ser com cada aluno, cada amigo da missão, cada irmão que está na internet agora, que o Santo dos Santos, entre na casa dele, entre no Espírito dessa pessoa, aqui, ó Deus, que o teu Espírito Santo, inunda cada aluno, cada filho teu, cada irmão realmente abençoado, ó Jesus, Senhor, ensina-nos, pela tua palavra, meu Pai, nós não temos palavras, para dizer o que tu fizeste, na cruz, nem temos palavras, para dizer o que tu queres falar agora, no Santo dos Santos, à destra do Pai, revela a tua igreja, que haja uma geração, nos últimos dias, de profetas ungidos de Deus, que saem do meio do povo da igreja, homens simples, homens incultos e letrados, mas que são cheios do teu Espírito, homens, mulheres, jovens, e até crianças, e até crianças, ó Deus, tu és o Senhor, da obra, somos, pessoas, que nos rendem, a Jesus Cristo, é o Espírito da Graça, obrigado a Deus, por essa noite, aleluia, eu quero orar agora, eu quero que você ore comigo, o meu filho, que mora nos Estados Unidos, e a mulher dele, a minha nora, Bernardo e Flávia, eles fazem hoje, estão agora, lá na igreja, com o pastor Miguel, estão comemorando, o aniversário dele, os dois fazem no mesmo dia, plano de Deus, né, me deram dois netos, a minha filha já fez, tem, mas eles estão lá agora, e nós vamos orar por ele, eu quero que Deus abençoe ele, a casa dele, os filhos dele, eu oro pelos meus filhos, mais do que qualquer pessoa, desse mundo, oro pela igreja, oro por várias pessoas, oro por vocês, mas meus filhos, minha nora, uma mulher de Deus também, vamos orar, me ajude a orar, vamos orar por eles agora, as pessoas que estão lá, estão lá na igreja, vão orar pelo pastor Miguel, enfim, é o povo de Deus, não é verdade? Eu quero que você abençoe comigo, então, Bernardo e Flávia, né, eles estão completando, 34 e 32 anos, sei lá, eu tenho certeza, que o Senhor vai abençoar, a vida deles, principalmente, a vida espiritual deles, o que o resto, se tem carro, se não tem carro, se tem dinheiro, não tem, isso é o que tem, mas Deus sempre é fiel, que ele dá muito mais, não é verdade? Mas que não falte, a boa palavra de Deus, para eles, na casa deles, a instrução, para os filhos deles, porque é isso, que nós precisamos, vamos orar então, em nome de Jesus, ó Deus, nesse momento, teu Espírito, vai lá, nos Estados Unidos, abençoa Bernardo e Flávia, abençoa a família deles, ó Deus, derrama um são, um são de humildade, união, ó Deus, no verdadeiro amor, de Jesus Cristo, derrama saúde, sobre o corpo deles, sabedoria para lidar com a Chloe, com o Derek, sabedoria para lidar com os irmãos da igreja, abençoa o pastor Miguel, a igreja da qual eles fazem parte, ó Deus, a tua graça, obrigado pelos anos que eles têm, pelo filho que tu nos destes, pela nora, ó Deus, eles foram concebidos também, debaixo da tua graça, e do teu temor, e eu tenho certeza que até o fim da vida deles, eles serão homens e mulheres de Deus maravilhosa, cheios da humildade, e da presença, e da sabedoria do Espírito Santo, serão homens, que vão abençoar outros filhos de Deus, eu profetizo isso, ó Deus, e ó Pai, eu sei, que também tu vais dar vida abundante, vida material, saúde, porque tu és um Deus de graça e misericórdia, obrigado pela oração dos teus servos, da tua igreja aqui, ó Deus, abençoando a vida deles, abençoa também a minha filha, os meus três netos, abençoa o Bruno, ó Deus, toca a vida dele, abençoa também, ó Deus, sobremaneira, com saúde, com alegria, com entendimento das tuas verdades, com abundância material, eu abençoa, ó Deus, a minha casa, a minha geração, a geração dos meus filhos, a geração dos meus netos, enfim, obrigado a Deus, e por último, ó Deus, eu quero abençoar a família de cada aluno aqui, cada um, ó Pai, que recebam a mesma bênção na vida deles, nos filhos, na casa, que a presença do Santo dos Santos, do teu Espírito, esteja dentro de cada mãe, de cada pai, no trabalho de cada um, você que está aí na internet, receba também essa palavra, em nome de Jesus Cristo, e a grande misericórdia, a grande salvação que ele nos concedeu, é para você, e para aqueles que você determina, e eu determino nesta noite, a minha casa, a sua casa, a sua casa dos alunos que aqui estão, que é parte da igreja, daqueles que estão pela internet, você e a sua casa, vão entrar, até o Santo dos Santos, e vão contemplar a presença viva do nosso Deus, Obrigado Senhor, por tudo que aconteceu nesta noite, fica conosco na próxima semana, de feriado, o que aconteceu esta semana, enfim, ó Deus, abençoa o trabalho, a fonte de renda, porque tu és o abençoador, em nome de Jesus, quem crê nesta palavra, nesta oração, que eu creio que está misturada, com o incenso do Espírito Santo, quem crê nisso, diz amém, e amém, e amém, então boa noite, vamos comer aqui, tá, e vamos ter ainda a nossa comunhãozinha, e que o Senhor seja glorificado, então um abraço a todos, uma boa noite, até o outro domingo, não próximo, porque é feriado, quase todo mundo aqui vai viajar, mas a gente se vê no outro domingo, e não deixe de assistir o Café Espiritual, na página da missão, Missão do Farol, curte lá a nossa página, temos mensagens, durante a semana toda, textos de mensagem, para você ser edificado, em outros assuntos, e qualquer coisa, escreva para a gente, meu e-mail é, julio limanogueira, arroba hotmail, gmail, gmail, ponto com, tudo com letra minúscula, então um abraço, um beijo, e que Deus abençoe você, até a próxima.